Eu comecei a dar aula no Colégio Santa Maria. Eu fiz Direito na Federal, mas não cheguei ao fim. Achei insuportável o curso de Direito. E fiz letras, simultaneamente, fiz letras na Universidade Católica, atual PUC. E no que eu me formei, nunca saí da PUC, eu já imediatamente fui contratado como professor. Então eu comecei a lecionar no Ensino Universitário em 73 na PUC. As pessoas dizem, ah, desde pequeno eu pensava nisso, pensava naquilo. Não. Meu pai era industrial. Meu pai queria uma coisa que ele nunca fez e que ele gostaria que fizesse, era ter um filho advogado. Porque a gente tem na família um desembargador, um advogado, enfim. Ele queria, de todo momento, forçou um pouco essa barra para que eu fosse fazer Direito. E eu não queria. Eu, na realidade, eu pensei em ser engenheiro químico. E na hora de fazer o vestibular, em vez de fazer na engenharia química, eu fiz o Direito. Aí um amigo disse, não, mas vai ter um curso, tem um curso novo na Católica, à noite e tal. A prova do vestibular era uma interpretação de texto e uma redação, só. Digo, então tá, não tem que estudar muito nessa altura. E fiz o vestibular. E já que eu fiz o vestibular, passei. Eu tinha 17 anos. Então eu cheguei para o meu pai e disse assim, passei no vestibular. Banca, a faculdade, que era paga, né? E aí ele disse, banco. Aí eu comecei a faculdade. Assim, não precisou um mês para eu descobrir que aquilo me interessava mais do que o Direito, que eu comecei a fazer junto. Aí, mais para o fim, no ano 78, eu comecei a trabalhar na PUC e na Federal. Aí na época, como eram colaboradores e tal, como eu já tinha mestrado na época, era raro quem tinha mestrado, eu fui contratado como visitante na Federal. E a partir de 79. E nos anos, em 1977, por aí, foi criado um movimento chamado Universidade Necessária, que era um movimento de resistência, mas assim, bastante incipiente, mas que começava a unir pessoas de todos os lugares da Universidade Federal na resistência à ditadura militar e a esse engessamento da Universidade. Então, quando eu entrei, já estavam acontecendo essas coisas. Eu logo fui convidado a participar. Tinha amigos que participavam já. Logo fui convidado a participar e, enfim, isso foi meio natural, sabe? Durante a minha gestão, não houve nenhuma greve. Mas eu assumi imediatamente após o encerramento de uma greve. Foi, inclusive, junto. Encerrou-se a greve, já teve a posse. A eleição foi durante a greve. E eu entreguei a associação com uma assembleia com decisão de greve para começar nos dias seguintes, sabe? Foi uma gestão muito interessante, porque era o período que estava começando a gestão do Salamuni, como reitor. Então, eu peguei uma universidade já diferente do que tinha antes. E a gente tinha muita relação, e boa relação, com o Salamuni e com a maior parte dos pró-reitores. Facilitou muito. Eu estou aposentado desde 2010, mas sou professor sênior e mantenho ligação com pós-graduação. Então, é assim... Com a minha formação e o primeiro trabalho, ensino superior e tal, e na PUC tem uma parte do meu coração que fica com a PUC. Mas, na medida em que há esse longo período, esse longo processo e, de fato, esse envolvimento com a federal, de certo modo, é a minha casa. A PUC. A PUC. A PUC. A PUC. Legenda Adriana Zanotto